E a culpa não era do Bolsonaro. A Amazônia está enfrentando o pior índice de queimadas dos últimos 25 anos. Há cidades cobertas por fumaça e agora sofrendo também com tempestades de areia. Está difícil respirar. Em outubro, foram mais de 22 mil focos de queimadas, 58% acima do que foi registrado no mesmo mês do ano passado. É um novo recorde negativo para a coleção do Lula. Em área desmatada, no período de um ano, ele ainda está atrás do Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, com FHC na presidência, 29.059 quilômetros quadrados de floresta amazônica foram desmatados. Com Lula, em 2004, foram destruídos 27.772 quilômetros quadrados de mata nativa da região. Agora o petista anuncia que reduziu o desmatamento quase pela metade. Lula também divulga que aumentou o combate aos incêndios, mas, ao que tudo indica, com a rapidez de um cágado. Até alguns companheiros admitem, com certo constrangimento, que faltou agir mais cedo. Os próprios apoiadores do petista sabem que combater o fogo é paliativo e que daria para ter feito mais, e com antecipação, para impedir que a situação chegasse ao nível atual. Claro que essa turma agora enxerga um enorme desafio. Admite, de repente, que há uma conjunção de fatores na Amazônia que contribuem para o quadro que a região enfrenta. Então, não era só tirar o Bolsonaro da presidência? Especialistas estão dizendo por aí que o clima está muito favorável à expansão dos incêndios florestais. A seca é culpa do elninho, ressuscitado depois do governo passado. A estiagem extrema é resultante de um elninho intenso. E Bolsonaro, especialistas dizem, foi beneficiado pelo fenômeno Laninha, que deixa a Amazônia mais úmida. Por isso, segundo a turma, houve menos seca na região. Jair Bolsonaro, ele sim, deve ser um fenômeno. Se não chovia, a culpa era dele. Se chovia demais, a culpa era toda. Todinha dele. Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, diz que agora estamos vivendo uma guerra. Não contra um governo. Não contra uma pessoa específica. É uma guerra louca. Que ela tenta explicar assim. É como se nós estivéssemos lançando nanomísseis o tempo todo na atmosfera que estão mudando as grandes regularidades cósmicas. Nós precisamos ir para os limites intensivos. Nos limites extensivos, nós disputamos coisas. Disputamos objetos. Nos limites intensivos, nós disputamos habilidade. Há limites para ter, mas não há limites para ser. A fumaça densa pode embotar as mentes. E em meio a ela sumiu todo mundo. Emmanuel Macron, Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo. Não há mais discursos indignados, publicações revoltadas nas redes sociais, frases de efeito. Sumiram também os poderosos artistas brasileiros. Nando Reis, Arnaldo Antunes, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Betânia, Camila Pitanga, Daniela Mercury, Samuel Rosa, Milton Nascimento. Já não fazem manifestação na Orla Carioca. E a Canção para a Amazônia, que lançaram há dois anos, jaz nas plataformas de vídeos da internet. A letra da música, juvenil, sem métrica, com palavras que não encaixam, já não vale mais. E o que cantavam há dois anos nossos incoerentes artistas? A Amazônia, razão de tanta insânia e tanta insônia. Agora eles já não perdem o sono, estão dormindo bem. Já não ouvem o próprio canto, já não veem a própria coreografia. É como na letra descompensada da canção. Tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Eles cantavam O mundo grita que já chega, pois estão afônicos, ninguém grita mais nada. Há dois anos, nossos artistas fizeram coro. Abaixo desgoverno que abandone, cantaram a plenos pulmões. E o governo mudou, e tudo desafinou, e tudo ficou pior. Estão por aí, escondidos, quietinhos. Já não sentem dó, não denunciam a marcha a ré, não tem mais mimimi. E eu fico querendo transformar em refrão, num estribilho chiclete, as duas frases com que encerro esse texto. Bolsonaro não é e nunca foi o causador de todos os problemas do Brasil. Muito pelo contrário. E Lula não é aquele que vai resolver todas as mazelas do país. Muito pelo contrário.